O prazer maior foi que eu peguei gosto de uma hora pra outra, tipo assim, foi paixão, paixão mesmo, foi amor, porque se eu jogar futebol, aí de repente eu fiz atletismo, puf, explodiu assim. Do nada eu comecei a gostar do atletismo e deixei de jogar bola pra me treinar. Nisso, agora eu não quero sair mais. Mesmo sofrendo o que eu sofro no treino, ralando, suando, mas isso tudo vale a pena. A primeira vez foi no colégio, que eu tava jogando bola lá na quadra, aí os meninos faziam atletismo, mas eu ia só por aí mesmo, me chamaram só pra completar o revezamento. Aí eu vim, ganhei e acabei gostando. 14 anos eu fiz a prova do exato. Prova combinada, que são seis provas, no caso são 80 com barreira, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso, dardo e 800. Aos 15 anos foi o brasileiro intercubes. Era pentátolo. Pentátolo era 100 com barreira, salto em distância, arremesso de peso, 800 e o salto em altura. Decátolo foi. Eu tive uma lesão, aí no começo do ano não deu muito certo pra mim. Fui pro Interclube, fiquei em sexto lugar lá. Teve agora esse Interseleções, que no caso do brasileiro, caixa de menores. Aí fiquei em segundo lugar, bati quase todas as minhas metas. Muito feliz. E agora eu tô tentando... tentar ganhar alguma coisa no sul-americano. Eu quero melhorar a marca e tentar bater o recorde brasileiro. Quando eu sou do futuro, eu penso num novo recordista, novo campeão mundial. Em 2020 eu tento ir às Olimpíadas. Antes eu pensava, não vou fazer atletismo porque eu quero fazer melhor do que aquele menino. Hoje eu não penso em ninguém, eu só penso em mim. Eu penso em melhorar a minha marca, penso no meu bem-estar. Eu penso em mim.